Fala, galera! Bom dia, tudo bem? Ou boa tarde, né? Não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo, mas espero que não assistam à noite. Quero aproveitar aqui para mandar um beijo para você, Samira! Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre potência de um trabalho e sobre os tipos de energia e como elas se relacionam. Vou sumir aqui da tela. Na verdade, eu vou ficar no cantinho ali em cima. E aí a gente vai acompanhar a aula de hoje, os slides da aula de hoje. Deixa eu botar aqui o modo apresentação. E eu vou ficar aqui nesse cantinho que eu já deixei preparado. Viu como eu estou ficando bom nisso, galera? É, estou ficando bom nisso aí. Deixa eu marcar o tempo aqui também, para não correr o risco de ficar aí uma hora de aula, né? Então, aqui no cronômetro, estou marcando o tempo. Então, vamos lá! Gente, potência de um trabalho. O que vem a ser a potência de um trabalho? A potência de uma força corresponde à rapidez com que o trabalho é realizado, ou seja, com como a energia é transformada. Esse é o conceito que está logo aí no primeiro parágrafo desse slide que está na tela. E aí a gente tem uma fórmula, que é essa primeira, que está dentro dessa caixinha... com linha vermelha, que está assim, P igual a W sobre delta T. O que acontece, pessoal? Trabalho... A gente tem visto aí nas últimas aulas, que o trabalho vem sendo representado pela letra Tau, essa letra grega que eu acabei de desenhar aqui, que eu estou circulando. No entanto, em algumas questões, alguns livros, algumas videoaulas, o trabalho pode aparecer como W. Então, é importante que vocês prestem atenção e fiquem atentos a isso. Para a gente, isso é indiferente. Se é W, se é Tau, não importa. O que a gente tem que ficar atento aqui nesse primeiro momento, pessoal? As unidades de medida. A unidade de medida da potência é W. E aí já começa a surgir um problema, porque o aluno confunde o W da unidade de medida de potência com o W que representa o trabalho aqui na fórmula. Então, é por isso que eu, 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 professor Roberto, gosto de trabalhar com o Tau, que é essa letrinha aqui. Potência é igual a Tau sobre ΔT. P é igual a Tau sobre ΔT. Onde esse Tau aqui é o trabalho, assim como esse W aqui na fórmula. E o trabalho? O trabalho a gente já tem visto aí que a unidade de medida do trabalho é joules, né, pessoal? Joules. E o tempo, segundos, né? É óbvio, pessoal, que eu estou falando aqui em unidades de medidas utilizadas no sistema internacional, tá? E tanto a potência quanto o trabalho podem aparecer com múltiplos, né? Então, por exemplo, a gente pode ter kilowatt, aqui ó, KW, kilowatt. Um kilowatt é o quê? Mil watts, né? Tem autores e professores que falam watts, tá? Eu acho até que a pronúncia certa é watts. Mas isso aí é uma questão de pronúncia. Eu não vou ficar entrando nesse mérito, né? Watts ou watts é a mesma coisa. Desde que você saiba que a unidade de medida de potência está valendo. O joule também, né? O joule também pode aparecer em quilojoule, por exemplo. Watts também pode aparecer em gigawatts, né? Nas usinas, não, como que é? Essas estações de transmissões de energia elétrica, né? Ali você tem gigawatts, você tem megawatts, né? De potência, né? Então, são múltiplos do watts, né? E aí, pessoal? E aí, nesse slide que está aí na tela, a gente tem a legenda, né? Tradicional legenda de uma fórmula, né? Então, a gente tem aqui a potência média, a potência, né? No sistema internacional em watts e mede a rapidez com que um trabalho é realizado. Ou seja, a rapidez com que a energia é transferida, tá? O nosso digníssimo trabalho, ele é dado em joules, né? E o tempo em que o trabalho é realizado no sistema internacional tem que ser em segundos, tá bom? Então, se nós pegarmos essa fórmula aqui, potência é igual a trabalho dividido por Δt, e substituir por um valor unitário em cada uma das grandezas, um watt é igual a um joule por um segundo, tá? E a potência, ela pode aparecer em outras unidades, tá, galera? E aí é mais uma atenção que vocês vão precisar ter, tá? Então, no Brasil é muito comum a utilização do cavalo-vapor, né? Que é esse CV, que não tem nada a ver com facção criminosa, hein, gente? Não vá pensar besteira, tá? Então, CV é a sigla para cavalo-vapor. Um cavalo-vapor corresponde a 735,5 watts. Tá ali na relaçãozinha. Então, fiquem atentos a esse valor, porque às vezes, num determinado probleminha, numa determinada questão, ao invés de trazer a potência em watts, ele pode trazer ela em cavalo-vapor. E para não ficar tão simples, pode aparecer também em uma outra unidade, que é o horsepower. Muito comum nos Estados Unidos, na Europa, que é o HP, né? Então, um HP, um horsepower, equivale a 746 watts. Professor, por que eles fazem isso? Para complicar a vida da gente? É, para complicar a vida da gente. Não, estou brincando, não é por causa disso, não. Eles fazem isso porque é uma questão de adequação de unidade, galera. Por exemplo, no Brasil, a temperatura é medida em graus Celsius. Nos Estados Unidos, a temperatura é medida em Fahrenheit. Na Europa, tem países que usam Fahrenheit, tem países que usam Celsius. E aí? Velocidade. Aqui no Brasil, a gente usa quilômetro por hora. No sistema internacional, é metro por segundo. Lá nos Estados Unidos, é milhas por hora. Então, quer dizer, isso é uma questão de adequação de unidade de medida que a gente tem que respeitar a cultura de cada nação. E com o processo de globalização que existe, muitos produtos que são fabricados lá vêm aqui para a gente e aí vão vir com essas unidades. Então, a gente precisa saber trabalhar com elas, tá bom? Vamos seguir aqui. Bom, basicamente, o que eu tinha para falar de potência, pessoal, é isso aqui, tá? Então, só para reforçar a fórmula da potência aqui e as suas variáveis, ó, potência é igual ao trabalho, eu vou usar o tal, tá, galera? Aqui, ó, trabalho sobre Δt. O trabalho que a gente tem visto nas últimas aulas, que é calculado por força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ, né? Ele também agora, dependendo do problema, vai poder ser calculado da seguinte forma, trabalho é igual a potência vezes o Δt. Dependendo do problema, eu posso calcular o trabalho dessa forma aqui. E o Δt, dependendo da situação, eu posso calcular fazendo o trabalho dividido pela potência. São variações da fórmula, né, pessoal? É só trocar ali uma grandeza, trocar uma grandeza de lugar com a outra, né? Opa, aqui não é Δt não, aqui é p. Ops, aqui embaixo, aqui é p de potência. Ok? Então, essas são as variáveis aí da fórmula da potência que vão se adequar de acordo com o problema que você estiver resolvendo. É aquela coisa, né? Existem as fórmulas e aí você tem que ver dentro de uma situação problema qual é a melhor forma que se enquadra para a resolução desse problema, tá? Então, aí tem que trabalhar muito a questão da interpretação, né? As unidades de medidas, né? Principalmente se for uma questão discursiva, mas se for múltipla escolha também, porque às vezes ele te dá o problema todo em unidades fora do sistema internacional, mas aí ele te pede a resposta no sistema internacional. Então, tem que ficar atento com essa jogada de unidades de medidas, né? E, o que mais? O cálculo, né? Porque aqui nas nossas avaliações, ainda mais nesse processo de aulas online, esse sistema durante o período de isolamento, o uso de calculadora está aí, né? Vocês estão usando calculadora, estão pesquisando, estão fazendo... Eu não estou preocupado com isso, não. Eu quero mais é que vocês aprendam, sabendo que, lá na frente, quando vocês forem submetidos a uma avaliação externa, quando vocês forem fazer um Enem da vida, vocês não terão calculadora. Então, cuidado com essa coisa de ficar usando a calculadora de maneira demasiada. Por exemplo, eu estou aqui dando aula para vocês. Durante a resolução de exercícios, minha calculadora está aqui do lado. Mas vocês acham que eu fico o tempo todo fazendo as questões aqui, usando a calculadora? Não. Eu deixo a calculadora aqui do meu lado para eu poder fazer umas... Desculpa, acordei cedo. fazer uma espécie de prova real para conferir se o cálculo está certinho, se eu não cometi nenhum equívoco e tal. Mas eu vou traçando aqui. Tem muita folha de rascunho aqui. Eu vou desenvolvendo tudo aqui no papel. Tá bom? E assim eu espero que vocês estejam fazendo. Ó, já são nove minutos de aula. Vou correr aqui. Então, agora a gente vai entrar na parte da energia, dos tipos de energia e da relação que existe entre elas. A gente vai focar nossos estudos nos sistemas chamados de conservativos. Ou seja, são aqueles sistemas em que você não vai ter perda de energia. Por isso que o nome é conservativo. Porque eles vão conservar a energia. Ah, por quê, professor? Tem algum tipo de sistema em que se perde energia? Tem. Existe. Mas não é objeto de estudo da gente agora. Deixa mais para frente ali. Segundo e terceiro ano a gente vai falar deles. tá bom? Então, aqui conceito de energia, apesar de ser usado em vários contextos diferentes e ser uma grandeza primitiva, o uso científico da palavra energia tem um significado bem definido e preciso. Potencial inato para executar trabalho ou realizar uma ação. Isso é o conceito de energia. qualquer coisa que esteja trabalhando, movendo outro objeto ou aquecendo, por exemplo, está gastando, entre parênteses, transferindo energia. Energia é um dos conceitos essenciais da física e pode ser encontrado em todas as suas disciplinas. Mecânica, termodinâmica, eletromagnetismo, mecânica quântica, etc, etc. Assim como em outras disciplinas, particularmente na química e na geografia. Então, no início do papo sobre energia, eu falei o que para vocês? Nós vamos concentrar nossos estudos, nesse momento, nos sistemas conservativos. Sistemas que conservam a energia. Você não vai ter perda de energia. E lá para frente, segundo, terceiro ano, a gente já vai falar de sistemas em que você tem a perda da energia. Ok? É papo futuro. Espero estar com vocês para falar sobre isso. Então, ainda nessa parte conceitual, a energia desempenha um papel essencial em todos os setores da vida, sendo a grandeza mais importante da física. A energia é uma grandeza única, mas, dependendo de como se manifesta, recebe diferentes denominações. Energia térmica, energia luminosa, energia elétrica, energia química, energia mecânica, energia atômica, entre outras. Galera, isso aí vocês conhecem. Vocês já trabalharam muito com isso. Acredito que em geografia, ao longo do ensino fundamental e talvez até já no primeiro ano, vocês tenham falado muito sobre matrizes energéticas. Então, é um papo que vai meio que nessa direção aí mesmo, tá? E o que mais que eu posso falar aqui para vocês? Os tipos de energia, papapá, recebe denominações, energia atômica, entre outras. É isso aí. Basicamente isso aí. Energia térmica, luminosa. Ah, lembrei de uma coisa muito importante para falar para vocês. Existe um princípio da física que diz o seguinte, uma frasezinha famosa dentro da física. A energia não pode ser nem criada e nem destruída, somente transformada. Assim como lá na química tem a lei de Lavoisier. Na química tem a lei de Lavoisier que diz o seguinte, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Digamos assim, são frases famosas em campos de conhecimento diferentes, mas que tem suas semelhanças. Lavoisier pela matéria. E essa lei da termodinâmica que eu falei para vocês, onde diz que a energia não pode ser nem criada nem destruída, somente transformada, é na física. Então na química e na física, duas teorias, uma para a matéria e outra para a energia, que caminham ali paralelamente. E aí sabe quem foi que veio fazer uma bagunça nessas duas teorias aí? Quem veio fazer um, juntar as duas e bagunçar todo esse conceito que eu acabei de falar para vocês? Einstein. Porque o que Einstein fez? Einstein relacionou matéria e energia. Tem uma fórmula famosa do Einstein que eu vou escrever aqui na tela para vocês, que vocês já devem ter visto em algum lugar. é igual a m vezes c ao quadrado. Ou seja, a energia é igual a matéria vezes o quadrado da velocidade da luz. Esse c aqui, pessoal, em física, é comum representarmos a velocidade da luz pela letra c. Então, é igual a mc ao quadrado. Então, o que quer dizer isso aqui? É igual a mc ao quadrado. O que significa que se você multiplicar o valor da massa pelo quadrado da velocidade da luz, você tem o valor da energia. Então, você relacionar essas grandezas é uma coisa muito difícil na prática, porque a velocidade da luz é absurda. São 300 mil metros por segundo. Então, é absurda a velocidade da luz. Então, é complicado você na prática relacionar essas grandezas aqui. Mas, na teoria, o Einstein ficou famoso pela sua teoria, que ficou conhecida como teoria da relatividade. Vocês já devem ter ouvido falar dela, que trabalha com isso aqui. Mas que também não é papo para agora, eu só trouxe mesmo de curiosidade. Tá bom? 15 minutos de aula, vou adiantar aqui minha vida. então, a unidade de energia. A unidade de energia definida pelo sistema internacional é o joule, a mesma do trabalho, que se define como trabalho realizado por uma força de um newton no deslocamento de um metro. Então, a gente está relacionando aí trabalho, força e deslocamento. Trabalho no sistema internacional, joule, força no sistema internacional newton, deslocamento no sistema internacional metro. Mas, tal como eu falei para vocês no slide inicial, a questão da potência que às vezes aparece com outras unidades, a gente vai ter isso aqui também. Outras unidades, caloria, kilowatt-hora, BTU, BTU, galera, é muito utilizado para ar-condicionado, para você saber qual é a energia que o ar-condicionado pode estar trabalhando em um determinado ambiente para fazer a refrigeração, é muito comum estar em BTUs. Ah, o meu ar-condicionado tem 9 mil BTUs, 12 mil BTUs. É eletron-volt, eletron-volt, galera, é uma unidade a nível quântico, a nível de uma partícula fundamental da matéria, que no caso é o potencial elétrico de um elétron, um único elétron. Está aqui, o conceito aqui. Aí depois vocês deem uma lida aqui com calma nessas outras unidades aqui. E, ah, professor, vou ter que saber todas elas? Olha, o que eu já vi acontecer em questões de concurso, questões de Enem? Eu já vi questões que trazem a potência em BTU, mas aí ele te dá a relação que um BTU equivale a 252,2 calorias. E aí você tem que saber que caloria tem a relação é... Cadê? Não tem aqui? Uma caloria são 4, deixa eu conferir aqui para eu não falar besteira, é 4, vírgula, mas quando isso acontece, pessoal, esses valores são fornecidos, tá? Dessas outras grandezas nas questões, aí os valores são dados. Ele te diz quanto que vale um BTU, ele te diz quanto que vale uma caloria, é 4 vírgula alguma coisa. Caloria, cadê, cadê? Caloria, joule, a gente tem que ver qual é a relação da caloria com joule? Caloria joule. Estou vendo aqui no Pai Google, 4,18 quilojoule. Uma caloria é o mesmo que 4,18 quilojoule. Tá? Essa é a relação. Show de bola? Essa é a relação que existe aí de uma quilocaloria. Peraí, galera, vamos acertar isso aqui. Uma, deixa eu até limpar a tela. É porque, geralmente, essas grandezas, elas são dadas na ordem de quilo. Então, um cacau, que é uma quilocaloria, equivale a 4,18 quilojoules. Isso aí é até importante, é interessante vocês anotarem aí no caderno, que eu achei que tivesse aqui no slide, em algum lugar, eu achei que tivesse aqui, mas não está. Então, uma quilocaloria equivale a 4,18 quilojoules. Tá? E o prefixo quilo, galera, equivale a 10 elevado a 3. Equivale a 10 elevado a 3. Então, se eu simplificar essa relação que está aqui, eu posso colocar assim, 1 vezes 10 elevado a 3 cal, no caso, caloria, equivale a 4,18 vezes 10 a 3 Joules. E aí, se eu corto 10 a 3 de um lado com o 10 a 3 do outro, uma caloria equivale a 4,18 Joules. Era isso aqui que eu estava querendo falar no início dessa conversa toda. 1 caloria 4,18 Joules. Ou 1 quilocaloria 4,18 Kilojoules. Você pode usar tanto na ordem de quilo, que é o de 10 elevado a 3, ou simplesmente assim, na forma mais simplificada. Aí depende do problema que você estiver resolvendo. A gente vai ver isso provavelmente nos exercícios vai ter alguma situação que cai nisso daí. Importante que vocês anotem isso daí no caderno de vocês, já que não apareceu aqui no slide e eu achei que tivesse. Tá bom? Vamos continuar aqui? Deixa eu ver quanto tempo de aula já tem. 21 minutos virou agora. Então vamos lá. Tipos de energia, galera. Vamos falar da energia cinética. O que é energia cinética? Gente, cine está associado ao movimento. Lembra de cinema. O que é o cinema? Imagens em movimento. Então, cinemática, o estudo do movimento. Então, energia cinética vai ser um tipo de energia que vai estar associada à movimentação, à velocidade, a coisas do tipo. Vamos ler o conceito aí. A energia cinética é a energia que está relacionada com o estado de movimento de um corpo. Este tipo de energia é uma grandeza escalar, escalar, que depende da massa e do módulo da velocidade do corpo em questão. Quanto maior o módulo da velocidade do corpo, maior a energia cinética. Quando um corpo está em repouso, ou seja, o módulo da velocidade é nulo, a energia cinética é nula. Gente, isso aqui, eu vou até destacar esse finalzinho aqui da frase, do parágrafo aqui, que isso daqui é um pulo do gato na hora que você está resolvendo alguns problemas. Se você tem um determinado objeto e ele está em repouso, a energia cinética dele é nula, não existe. Por quê? Porque a energia cinética é calculada por essa fórmula que está aqui, mv² sobre 2, onde m é a massa, pelo sistema internacional de unidades tem que estar em quilo, e v é velocidade ao quadrado. V de velocidade, no caso que ela está ao quadrado. Velocidade que tem que estar em metros por segundo no sistema internacional. Então, se um determinado objeto está em repouso, qual é a velocidade dele? É zero. Então, se aqui no lugar da velocidade aparecer zero, zero que multiplica qualquer coisa vai dar quanto? Zero, né, gente? Zero dividido por 2? Zero, né? Então, se um objeto está em repouso, a sua velocidade é zero e, consequentemente, a sua energia cinética também será zero, tá? Isso aí é um pulo do gato aí que vocês têm que estar atento, tá bom? Então, isso aqui, galera, é energia cinética, tá? Deixa eu limpar a tela, anotem aí, a formulazinha dela, energia cinética, energia de movimentação. Se não tem movimento, não tem energia cinética, e vamos em frente. Só para ratificar, né, porque é para confirmar, unidade de medida da energia em joules, né, galera? Energia potencial, galera, a energia potencial, ela pode aparecer de várias maneiras, tá? Ela pode aparecer de várias maneiras. Vamos ler aqui, ó. Energia potencial é a forma de energia associada à posição que um corpo ocupa, e aí, no caso, é uma energia potencial gravitacional, ou pode ser uma associada à deformação de um sistema elástico, e aí é uma energia potencial elástica, e aí eu ainda vou falar para vocês que existe outros tipos de energia potencial, mas que aí já entram lá nas energias dissipativas, lembra que eu falei? Que existe a... Nós aqui agora vamos nos concentrar nos sistemas conservativos, naqueles que garantem a conservação da energia, não vai haver perda nenhuma, mas existem os sistemas dissipativos que perdem energia, né? Então, tem lá térmica, elétrica, tá? Então, isso é papo lá para frente. Aqui a gente vai concentrar nesses dois tipos de energia que são energias conservativas, energias relacionadas a sistemas conservativos. Então, a gente vai ter a energia potencial gravitacional, que é essa aqui da esquerda, e a energia potencial elástica, que é essa aqui da direita. Vamos ver cada uma delas? A energia potencial gravitacional, é essa aqui da esquerda, eu estou colocando um G bem grande ali em cima da seta que aponta para ela, é dada pela seguinte forma, energia potencial gravitacional, MGH, MGH, ou seja, massa vezes a gravidade vezes a altura, o H é de altura, tá bom? G gravidade, gente, gravidade na Terra, a gente já viu isso lá na queda livre, né? 10 metros por segundo ao quadrado, não foi? A gente viu lá na queda livre, viu no lançamento na vertical, né? Então, fica atento aí a ele, tá bom? M é massa, varia de acordo com cor, e H é altura, varia também de acordo com o desnível que você esteja em relação ao solo, tá bom? Agora, vamos olhar para a energia potencial elástica, que é essa da direita, que eu vou colocar aqui, cadê o meu mouse? Tá aqui, achei, vou colocar um Ezinho aqui, em cima da seta que está apontando, energia potencial elástica, por isso que eu estou colocando uma letra L bem grande em cima da seta que está apontando, tá? Como é que a gente determina a energia potencial elástica? Primeiro, vamos pensar o que é essa energia potencial elástica? Vamos imaginar a seguinte situação, imagina uma parede, uma parede, aí você prende nessa parede uma mola, tá? Uma mola, e na outra ponta da mola você coloca um objeto, vamos supor que seja uma caixa, tá? se você deixa o sistema em repouso, a mola ela adquire uma um determinado comprimento aonde que nesse comprimento ela não está nem esticada nem comprimida, ela está normal, está na posição é em equilíbrio dela, vamos assim dizer, ela não está nem esticada nem está comprimida, mas por ela ser uma mola você pode fazer esses movimentos, né? Você pode puxar ela causando um esticamento, né? Você pode esticar a mola ou você pode comprimir a mola contra a parede. E aí, tanto quando você estica a mola, quando você comprime a mola, qual vai ser o comportamento da mola? vai ser o de voltar ao seu estado normal, não é verdade? Então, todo mundo já brincou com aquele brinquedinho de mola, né? Quando criança. O que que acontecia? Se você deixasse a mola parada, sem esticar nem comprimir ela, ela tinha um determinado tamanho. Se você esticava ela e soltava, o que que ela fazia? Ela tinha tendência de voltar ao tamanho normal, né? A mola da suspensão de um carro, ela tem lá o tamanho normal dela. Quando o carro passa num buraco, por exemplo, que ela dá aquela comprimida, o que que vai acontecer com ela? Ela tende a voltar ao seu tamanho normal, pra manter a suspensão do carro, né? Então, a mola, ela sempre tende a voltar à sua posição normal, né? Cana elástica, do pula-pula, né? Ela tá lá estabilizada, mas você pode fazer as deformidades nela e ela vai tender a voltar à sua posição normal. Mesma coisa, mesmo raciocínio, né? Então, a gente diz que esses sistemas de mola, né? Os sistemas que envolvem a energia potencial elástica, são sistemas restauradores. É uma força restauradora. Por quê? Porque eles tendem a restaurar a sua condição normal, natural, né? Seja quando tá esticada, voltar ao normal, seja quando tá comprimida, também voltar pro estado normal, tá bom? Então, sei que de repente isso pode estar sendo muito pra vocês, já são 30 minutos de aula, né? Eu prometo que não vou passar de 50 minutos, tá? Mas, tenta acompanhar o raciocínio, tenta, né, chegar junto, assiste de novo a aula, dá uma parada no vídeo, bebe uma água e tal, né? Vamos devagarzinho que eu tenho certeza, eu acredito aí no potencial, na energia potencial de vocês fazendo aí um trocadilho, né? Então, da energia potencial gravitacional MGH, massa vezes a gravidade vezes a altura, e da energia potencial elástica, KX ao quadrado sobre 2. Meu Deus, o que que é isso, Roberto? Calma, calma. Quem é o K? K é uma constante elástica que varia de acordo com o material da mola. Então, assim, vou dar exemplos grosseiros aqui, tá, pessoal? Digamos que eu tenha uma mola feita de ferro, a constante elástica dela é uma, não sei de cabeça, é um valor lá, isso é tabelado já, tá? Se a mola é de plástico, a constante elástica é de outra. Vocês vão concordar comigo que uma mola de ferro, ela não tem o mesmo comportamento de uma mola de plástico. Então, é por isso que os valores desconstantes são diferentes de acordo com o tipo de material, né? Porque o comportamento do material vai ser diferente, tá? E o X, galera? O que que é o X? Lembra que eu falei pra vocês da deformidade da mola? que ela pode ser esticada ou ela pode ser comprimida, né? Mas ela tem a sua posição, como que eu posso dizer? A sua posição neutra, né? Em equilíbrio. Deixa eu fazer um desenho aqui nessa parte branca pra vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Digamos aqui, ó, eu tenho aqui uma parede, aí nessa parede tem uma mola, ó, ninguém vai falar mal do meu desenho não, hein? E aí, aqui nesse ponto aqui, ó, aqui é uma caixa, tá, galera? Aqui nesse ponto aqui é o ponto de origem da mola, é quando ela fica em equilíbrio. Se eu puxo a mola pra direita, deixa eu mudar a cor da caneta aqui pra ficar bem evidente. Se eu puxo a mola pra direita, eu faço uma força aqui puxando a mola pra direita, o que que vai acontecer? ser, eu vou promover um deslocamento da caixa até esse ponto aqui, que agora eu tô desenhando a caixa de azul, que é um ponto que eu vou chamar de X, né, e pra direita é positivo, então é mais X, né, que vai causar uma deformidade na mola. mas eu também posso fazer ao invés de puxar a mola pra direita, eu posso empurrar a mola pra esquerda. Cadê o meu mouse? Toda hora eu perco ele. Eu posso empurrar a caixa pra direita e dessa forma eu vou fazer uma compressão na mola. Vou fazer a caixa aqui agora, ó. A caixa agora tá roxa. e aí a mola veio parar nesse ponto X aqui, que como é pra esquerda, é o ponto negativo, menos X, ó. Então, o que que é esse X? X é o deslocamento que eu faço na mola, tá? É a deformação que eu proporciono na mola dependendo do sentido em que eu aplico a força na mola. Eu posso aplicar pra direita, esticando ela, posso aplicar pra esquerda, comprimindo ela. Então, dependendo do sentido em que eu aplico a força, eu vou causar uma deformidade nela e essa deformidade vai ser o valor que vai entrar aqui em X na fórmula da energia potencial elástica, tá? Essa deformação que a gente pode proporcionar à mola, ela é chamada de elongação, tá? tá escrito errado ali no na última linha desse slide, tá escrito elongação, mas tá errado, é elongação, tá? Tem um Nzinho ali, houve um erro de digitação, tô escrevendo aqui do lado, elongação, ok? Vocês devem estar achando difícil, né? Muita coisa, né? Muitas fórmulas novas, tudo de uma vez só, mas fica tranquilo, a gente vai ver isso aí bem devagarzinho, tem os exercícios, eu vou fazer vários exercícios resolvidos com vocês, tá bom? Já são 35 minutos de aula, já tô quase acabando, tá? O que eu quero mostrar pra vocês agora é de que maneira essas energias se relacionam, que é a chamada energia mecânica. O que é energia mecânica? Energia mecânica, galera, é a energia que pode ser transferida por meio de uma força. É a teoria, né? A energia mecânica permanece constante na ausência de forças dissipativas, apenas ocorre conversão entre suas formas cinética e potencial. Caramba, Roberto, o que você quis dizer com isso? Que a energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial, entendeu? E a energia mecânica, ela é constante num sistema aonde não hajam forças dissipativas, que foi aquele papo que eu tive no início da aula, né? A gente está aqui falando de sistemas conservativos, sistemas que vão conservar a energia. Então, se vão conservar a energia, a energia, ela tem que ser a mesma no início e no final do processo. A gente está falando de sistema conservativo. Então, em sistemas conservativos, não tem, não tem força dissipativa. O que seria uma força dissipativa? Seria uma força que proporcionaria perda de energia. No sistema conservativo, isso não existe. Então, a energia mecânica, ela é sempre constante no início e no final do sistema. E aí, a energia mecânica, ela é o somatório da energia cinética com a potencial, tá? Essa daqui é a fórmula para calcular a energia mecânica. A gente já viu a energia cinética. Qual é a fórmula da energia cinética? Isso, mv ao quadrado sobre 2. E da energia potencial? Bom, se for potencial gravitacional, mgh. Se for energia potencial elástica, é o que? kx ao quadrado sobre 2. Então, essas são as fórmulas que a gente aprendeu agora há pouco. E aí, o que são essas duas fórmulas aqui embaixo? A da esquerda e a da direita aqui. Gente, meu mouse some toda hora. Ah, está aqui. Achei ele. O que são essas duas fórmulas? Essas duas fórmulas, pessoal, são assim, dentro de um determinado fenômeno, dentro de um determinado fenômeno físico que esteja ocorrendo, a gente vai pegar as duas situações extremas. Uma, quando a velocidade é zero. Se a velocidade é zero, quanto que é a energia cinética? Zero. Se a energia cinética é zero, vamos escrever aqui, vou escrever aqui de vermelho, a energia mecânica é M é igual à energia cinética é C mais a energia potencial. Certo? Se a velocidade é zero, a energia cinética é zero. Se a energia cinética é zero, eu posso dizer que nesse momento a energia mecânica está toda concentrada na energia potencial. por que que ela vai estar toda concentrada na energia potencial? Porque eu não vou ter energia cinética. Entendeu? Então, o objeto está parado. Qual é a energia cinética dele? Zero. Então, qual é a energia mecânica que age sobre ele? É a energia potencial. Da mesma forma que se eu tenho lá na a elongação, ela não está acontecendo na fórmula lá do Kx ao quadrado sobre 2, quanto que é a energia potencial? A energia potencial é zero. Se o x for zero, a energia potencial elástica é zero. E aí, a energia mecânica vai estar toda concentrada na energia cinética. Então, aonde que eu estou querendo chegar aqui com vocês? Quero que vocês entendam o seguinte, dependendo da situação um problema, essa fórmula aqui da energia mecânica, ela pode ter ali a energia cinética igual a zero ou a energia potencial igual a zero. E aí, quando a energia cinética for zero, a energia mecânica está concentrada na energia potencial. E quando a energia potencial for zero, a energia mecânica vai estar concentrada na energia cinética. Entendeu? Você tem três grandezas ali. Pensa comigo. Vamos lá. Deixa eu limpar a tela aqui, para não confundir vocês. Mais do que já estão. Pensa comigo. Você tem três grandezas aqui. Você tem energia mecânica, energia cinética e energia potencial. Se a energia cinética for zero, aqui, estou riscando a energia cinética. a energia mecânica vai ser igual à energia potencial. Ou seja, toda a energia está concentrada na energia potencial. E se for o contrário? Mesmo raciocínio. Se a energia potencial for zero, aqui, estou riscando a energia potencial, a energia mecânica vai estar toda concentrada na energia cinética. Entendeu? É isso que eu estou falando para vocês. A energia mecânica é uma grandeza conservativa. Você não vai perder ela no sistema. Então, ou ela vai estar distribuída na cinética e potencial, ou ela vai estar concentrada na cinética, ou ela vai estar concentrada na potencial. Tá bom? É isso que eu estou falando para vocês. É isso que essas duas formulazinhas aqui, da esquerda e da direita, estão querendo dizer para a gente que quando uma é igual a zero, a energia mecânica está toda concentrada na outra. Vamos para o próximo slide. Ah, esse slide aí, galera, é o último da aula. 41 minutos, a gente já está acabando. Diagrama de energias. Vamos prestar bastante atenção nisso aqui. Não é difícil, pode parecer difícil, mas não é. Quem conseguiu acompanhar o que eu falei até agora vai entender isso aqui de boa. Diagramas de energia. Vamos lá. A energia potencial de uma mola é uma função de segundo grau em x. Todo mundo concorda com isso, né? Por quê? Energia potencial elástica. Como é que é a forma? Isso! Muito bem, Samira. Kx ao quadrado sobre 2. Kx ao quadrado sobre 2. Olha lá. Energia potencial elástica. Então, por conta desse 2 aqui que está fazendo o quadrado do x, a energia potencial de uma mola é uma função de segundo grau. Está aqui. Está mostrando aqui que é uma função de segundo grau ao quadrado. Logo, o gráfico é uma parábola. Acredito que vocês já tenham visto na matemática que o gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola. Assim, as representações das energias cinéticas e potencial gravitacional também serão uma parábola. E aí, vamos olhar esse gráfico aqui. Lembra daquela história que eu falei para vocês da deformação da mola? Olha aqui embaixo aqui. Opa, x mais... Ih, rabisquei tudo ali e não foi onde eu queria, né, galera? Aqui, Lembra que eu falei lá da deformidade da mola? em zero é quando a mola está no seu estado neutro, ela não está nem esticada nem comprimida. Em x máximo mais aqui, mais x máximo é o máximo que você pode esticar a mola. E aqui, o em menos x máximo é o máximo que você pode comprimir a mola. Então, esse eixo de x aí é o eixo da deformidade da mola, tá? O eixo de y aqui é o da energia. Quanto mais alto, maior é o nível de energia, né? Quanto mais baixo, menor é a energia. E aí, a gente tem essa linhazinha roxa, que é o da energia mecânica. Observa que haja o que houver, a energia mecânica ela se mantém aqui constante, tá vendo? Ela não sofre variação, tá? É aquela história que eu falei pra vocês. Eu tenho lá a energia cinética e a energia potencial. A energia mecânica ela é constante. Se eu aumento a energia cinética, eu vou diminuir a energia potencial. Se eu diminuo a energia cinética, eu vou aumentar a energia potencial, porque a energia mecânica ela é constante o tempo todo, tá? E é isso que esse gráfico aí, esse diagrama de energia tá mostrando pra gente. A linha em azul é a energia potencial. Não importa se potencial elástica ou se potencial gravitacional, tá? Tá aqui, é a linha azul. A linha vermelha é a energia cinética, tá? E aí, Roberto, o que isso quer dizer pra mim? Ah, quer dizer muita coisa, olha só. Quando a energia potencial é máxima, aqui nesse ponto aqui onde eu tô circulando de vermelho, a energia potencial aqui, ela é máxima. Olha onde ela tá aqui em X, tá vendo? Ela tá no ponto mais alto possível pra ela. Quando a energia potencial é máxima, a energia cinética, ela é mínima, que é esse ponto que eu tô circulando cá embaixo de vermelho. por que que ela aqui é mínima? Porque olha onde ela tá aqui no eixo de Y, tá vendo? Então, ela é mínima. Aqui embaixo ela é mínima. Lá em cima ela é máxima, entendeu? Nesse momento aqui. Então, observa que nos extremos, nos extremos, a energia potencial é máxima e a energia cinética é mínima. Tanto aqui no ponto 1 em algarismo romano que eu tô fazendo agora, quanto aqui no ponto 2 que eu tô fazendo agora. Isso aqui são as situações extremas de um fenômeno. E o meio do caminho? No meio do caminho vai acontecendo uma transformação. Perceba isso. à medida que a energia potencial diminui, tô fazendo aqui de preto, a energia cinética ela aumenta. Aqui, tá vendo? Uma diminui e a outra aumenta. Quando chega nesse ponto aqui que eu tô circulando de preto, tô fazendo essa bolinha pretinha aqui, o que acontece aqui? A energia cinética ela tá no ponto mais alto possível. Quando a energia cinética tá no ponto mais alto possível, a energia potencial ela tá no menor ponto possível. Tá vendo aqui? Então, enquanto nos extremos a potencial é máxima e a cinética é mínima, aqui no meio é exatamente o contrário. Opa, isso aqui era pra somar reta. Aqui no meio é o contrário. A cinética é alta, aqui, C pra cima é máxima e a potencial tá lá embaixo, ó, é mínima. Entendeu? Então, essas são algumas interpretações que a gente pode tirar aí desse diagrama de energia. Entendeu? E esse diagrama de energia, ele se aplica pra qualquer fenômeno energético conservativo. Tá? Ele se aplica pra qualquer fenômeno energético conservativo. gente, 47 minutos e 40 segundos. Chegamos ao final da nossa aula. No próximo tempo, a gente vai resolver alguns exercícios. Tá legal? Fiquem comigo, não me deixem sozinho. Forte abraço e até daqui a pouco.